e boa tarde amigos do YouTube é mais uma edição do repórter animal o repórter do YouTube hoje é dia 28 do 2 de 2021 vamos compartilhar aqui mais um pensamento com nossos amigos aqui está o repórter animal vamos lá então começar mais um vídeo aí produzir mais aí um material para compartilhar com nossos amigos vamos bater um papo hoje hoje que dá um dia chuvoso eu sou aqui de Curitiba a cidade ecológica do Brasil mora aqui próximo ao zoológico por isso que eu tenho esse nome aí de repórter animal vamos mostrar as belas imagens que que tem aqui na região eu sou um privilegiado de morar aqui ó nessa direção aqui está o zoológico de Curitiba qualquer hora eu quero fazer um material aqui uma reportagem para me compartilhar aqui com os amigos do YouTube para quem não conhece o zoológico de Curitiba para que fique conhecendo toda a história aí do zoológico mas hoje nós vamos aqui focar em outro material vamos lá muito boa tarde amigos hoje é domingo um dia chuvoso aí com as imagens aí pode mostrar as imagens as imagens anterior aí que eu eu filmei aqui e aqui em Curitiba tá um por causa dação atravessando um é uma época muito difícil aí por causa descobri dezenove né o Paraná deu uma acelerada aí na contaminação do Covid e os leitos aí dos hospitais estão praticamente quase todos ocupados né então o governo do Paraná com o intuito de tomar medidas e precauções e cuidado acabou aí decretando um lockdown aí lockdown de hoje é dia 28 até o dia 8 praticamente uma semana uma semana e pouquinho né hoje é domingo isso aí no próximo na próxima segunda-feira a equipe do governo vai reunir novamente para ver qual como está aí a situação do da Covid-19 para ver se nós entramos nós entramos agora estamos na faixa amarela né se nós saímos dessa faixa amarela aí e dá uma abrandada aí né infelizmente tem que ser assim né quando aperta a doença o governo aperta as medidas de restrições quando dá uma melhorada dar uma afrouxada aí no sistema porque tem que buscar o meio termo né gente não adianta ser radical nem para um lado nem para o outro temos que cuidar do Brasil da economia e da saúde do povo ao mesmo tempo se fecharmos a economia para sempre a gente vai acabar cuidando da saúde mas muitas pessoas acabarão morrendo de fome né então tem que buscar esse meio termo aí nós não podemos ser radical nem para um lado nem para o outro eu acho que tá certo esse tipo de medida é quando temos poucos leitos disponíveis é aumentamos as restrições quando dá outra brandada saindo da faixa amarela e diminuímos as restrições para que a economia ande um pouco e dessa forma aí vamos equilibrando aí até que a gente até que o mundo inteiro acaba vacinando a população né do jeito que vai as coisas aí eu acho que só a vacina mesmo para dar um jeito até quero aproveitar essa oportunidade aí tem muitos políticos fazendo demagogia né fazendo vídeos na internet apertando os governos municipais estadual federal para para vacinar logo o povo logicamente quem que não quer é isso a pessoa mais insana do mundo sabe que o único remédio é se a gente pudesse vacinarmos todos os brasileiros né todos a população mundial a gente acabaria com a pandemia e todo mundo voltaria ao trabalho e acabaria com a crise né mas infelizmente se você for analisar a proporção essa doença pegou todo mundo aí de surpresa vamos dizer assim um termo muito antigo com as calças na mão né todo mundo querendo vacina e e quando começou a doença não tinha vacina nem remédio uma doença nova né toda doença que apareceu no mundo até hoje quando ela apareceu não tinha remédio porque não existia doença como que você vai ter remédio com a doença que não existe assim como a vacina e nós temos proporcionalmente falando muitas pessoas no mundo né para poucos fabricantes de vacina então nós não temos fabricante de vacina proporcionalmente ao número de pessoas ou seja não temos assim para todo mundo nem descoberta agora que descobriu a os fabricantes de vacina e de e de produto é matéria-prima fazer o fabricante de vacina não é o mesmo que fabrica a matéria-prima nós não temos matéria-prima fabricado o suficiente e nem fabricante de vacina o suficiente para fabricar tantas vacinas o quanto é necessário por isso não não está andando a vacinação então por isso que eu falo que esses políticos que vão fazer vídeo na internet isso é uma demagogia para dizer assim nossa nós estamos preocupados com o povo queremos que vacinamos logo mas eu acho que não tem pessoa no mundo que não esteja tão ansioso para que vacine logo todo mundo para que acabe com a pandemia mas infelizmente não tem e as pessoas de bom senso no mundo vão é... fabricando vão vacinando os grupos prioritários começaram de 90 anos para cima né depois abaixou da idade de 80 até 90 e depois vai abaixar de 70 até 80 para que se vacine o grupo prioritário primeiro e que corre mais risco é mais vulnerável isso aí é lógico está certinho né errado estão esses demagogos que vão fazer vídeo aí falando vamos vacinar logo como se tivesse vacina para vacinar todo mundo mas o meu vídeo hoje não é bem disso que eu quero falar eu agora nesse tempo de pandemia fui buscar aí conhecimento nas redes sociais em livros em especialista para a gente poder ter uma fazer uma equiparar quando nós tivemos a pior pandemia que tivemos no mundo até hoje foi entre 1918 e 1920 foi a gripe espanhola para quem ainda não sabe isso foi amplamente divulgado até por causa dessa covid-19 que apareceu aí a gripe espanhola começou em 1918 e o pico dela perdurou até 1920 logicamente que ela continuou para frente mas ficou bem mais ralo né foi diminuindo e diminuindo foi casos paliativos mas entre 1918 e 1920 foi a maior pandemia que tivemos no mundo até hoje foi a gripe espanhola ela começou em Portugal em Lisboa dessa vez foi na Coreia né foi na China aliás em 1918 há praticamente 100 anos atrás 103 anos nós temos em 1921 nós tivemos a maior pandemia com o maior número de mortalidade do mundo naquela época o troço foi feito eu fico imaginando eu sempre retrocedo meus pensamentos com meus avós meus bisavós e meus avós estavam vivos naquela época meus pais não meus pais nasceram um pouco depois meus avós não eram nem casados ainda principalmente falando dos avós maternos nem nem um materno nem um paterno né porque praticamente eles são da mesma geração mesma idade então se os avós paternos eram nascidos mas os pais paternos nenhum deles era nascido eles casaram praticamente na mesma época então essa pandemia matou na época 50 milhões de pessoas no mundo no Brasil foi 15 milhões aí a gente que é curioso fica buscando a lei da proporcionalidade como aconteceu pra fazer uma equiparação como hoje na época o Brasil em 1918 tinha 280 mil milhões de pessoas e morreram 15 milhões de pessoas não precisa ser muito especialista para saber que se buscar a lei da proporcionalidade logicamente que lá morreram muito mais pessoas pela lei da proporcionalidade por causa que não tinha poucos médicos não tinha remédio não tinha tecnologia não tinha nada vocês imaginam o sufoco que as pessoas passaram naquele tempo o medo foi muito maior o pânico que causou nas pessoas e é disso que eu quero falar aqui nesse vídeo hoje nesse domingo chuvoso principalmente aqui em Curitiba com lockdown com todos os comércios fechados poucas pessoas na rua está um domingo muito triste em Curitiba eu quero que todos desejamos que passe essa pandemia para que volte eu acho que vai ser um divisor de água até em relação ao amor das pessoas o respeito em relação às outras está tudo muito banalizado todo mundo falando mal de todo mundo todo mundo acusando todo mundo isso aí eu acho que vai ser um divisor de água que vai trazer quando passar essa pandemia as pessoas vão sentir um respeito muito maior pelo próximo sentir um prazer maior pela vida quem imaginava que em 2019 no comecinho de 2019 todo mundo estava reclamando nossa que ano ruim nossa mas esse ano foi ruim quem imaginava que no próximo ano as coisas iam piorar ainda mais numa proporcionalidade muito grande reclamando daquele ano por isso que eu falo para vocês que estão aí do outro lado vamos amar a vida vamos amar o próximo vamos ter felicidade em viver não sendo tem muita gente que fala esse cara é pessimista não é ser pessimista você tem que ser realista com as coisas de repente nós estamos achando que 2019 é ruim Deus nos guarde que seja o ano mais ruim mesmo de nossas vidas que em 2021 que em 2022 seja tudo maravilhoso que tudo mude mas está todo mundo chorando hoje derramando a mágoa pode vir uma há possibilidade por menor que seja essa chance vir uma peste ainda maior que essa que é o Deus nos livre dizia nosso os pais dê três tapinhas na boca nós queremos um 2000 maravilhoso mas nós estamos aqui mal dizendo a vida reclamando de repente em 2018 2022 vem uma uma praga ainda maior que essa imagina então vamos ser felizes mesmo com essas dificuldades vamos sorrir vamos ouvir música vamos fazer aquilo que nós gostamos mesmo dentro de nossas casas meio que confinado mas eu tenho fé em Deus que não que no máximo seis meses oito meses vai acelerar a fabricação de vacina a maior parte da população mundial vai ser vacinado todo mundo estando vacinado essa doença vai embora todo mundo vai fazer o que gosta vai voltar a fazer o que gosta quem gosta de música vai ouvir música quem gosta de ir em lanchonete tomar um refrigerante tomar uma cervejinha vai voltar a fazer o que ele gosta quem gosta de ir em parque enfim fazer o que gosta né cada um vai voltar a fazer o que gosta com muita felicidade essa é a minha esperança é o que eu acredito é a minha fé mas eu estou fazendo um vídeo para dizer o que está acontecendo agora então eu fiz aqui uma lei da proporcionalidade morreram no Brasil 15 milhões de pessoas naquela época e a coisa foi muito mais feia gente porque as coisas elas vão vão passando de como que funciona a nossa vida o que que nós passamos para frente as coisas que é comum que é leve nós nunca lembramos de comentar com nossos filhos nossos netos nossos bisnetos tataraneto são as coisas que aconteceram nossa vida muito forte emocionalmente seja de tristeza ou de alegria vocês podem prestar atenção o que que os avôs os pais os bisavôs tatarabô avô bisavô pais falam para nós de coisa que marcaram muito forte seja ela positivamente ou negativamente ser uma emoção ruim ou uma emoção boa no caso aqui quando é uma grande alegria que a gente sente por uma grande festa um casamento que foi muito que a gente que marcou nossas vidas aniversários coisas boas que marcaram nossa vida as nossas vidas nós vamos lembrar para sempre e sempre nós vamos comentarmos com nossos filhos nossos netos nossos bisnetos e isso vai passando de geração para geração e coisas ruins também marca muito a nossa vida como aconteceu há 103 anos atrás em 1918 a gripe espanhola né ela veio para o Brasil pelo pessoal que veio então essa alguém pode falar como essa informação chegou até aqui ela vem passando de geração para geração que marcaram tanto essa geração que o pai falava para o filho o filho falava para o neto e assim foi depois eu vou contar lá na frente uma história que meu pai contou para mim que a mãe dele contou para ele e ele não era nascido ainda o meu pai nasceu em 1933 e ele contou essa história que a mãe dele que a minha avó contou para ele no final do vídeo eu vou contar para vocês isso foi até por isso que eu falo que as coisas que tem grandes emoções tem o poder transpassando gerações como é o Jesus Jesus há dois mil anos atrás foi um fato que marcou tanto a população naquela época que ele vem passando de boca em boca em boca em boca e está nos nossos dias até hoje um fato tão maravilhoso um homem que tão inteligente que estava além dos seus tempos ele conseguiu fazer que o seu nome chegasse até aqui até hoje então voltando aqui no caso é o meu que o meu pai não era nascido ainda né mas a mãe dele contou para ele ele contou para mim eu estou contando para os meus filhos e os meus filhos por causa dessa covid-19 vai querer vai marcar tanto vai ser um divisor de água que ele vai contar para as próximas gerações que isso aí vai daqui a 200 300 anos alguém vai estar falando dessa covid-19 é disso que eu quero dizer o que há 200 anos há 100 anos 100 anos atrás aconteceu e chegou até a mim da mesma forma essa covid-19 vai ser um divisor de água vai marcar a nossa população de uma maneira tão ruim uma emoção tão forte negativamente que ela vai acabar passando para frente daqui a 200 300 anos alguém vai falar assim ah em dois em dois mil e vinte e um chegou uma peste no Brasil e as pessoas não vão acreditar muitas delas que a gente ficou trancado dentro de casa fechado as empresas supermercado que tinha a cultura de abrir nos domingos e todos os feriados foi decretado um loctal chamado loctal uma palavra estrangeira que eu acho que devia usar uma palavra em português para facilitar até durante a história mas daqui a 200 anos todo mundo a língua inglesa vai ser tão disseminada que vai ser a mesma coisa que falar em português não vai ser difícil para mim que já vim de outra geração é difícil falar essas palavras aí em inglês mas para gerações daqui 100 anos vai ser a mesma coisa que falar em português então voltando aqui no assunto eu sempre entro e saio no assunto para poder fazer uma ilustração essa doença pessoas embarcaram num navio britânico em Lisboa e desembarcaram em Recife uma parte a outra parte em Salvador e Rio de Janeiro que foi os estados que foram colonizados primeiro no Brasil naquela época era praticamente o Brasil era tudo mato estava sendo explorado ainda aí vieram essas excursões espanhola os portugueses os ingleses por isso que tinha um navio inglês e essas equipes acabaram sendo contaminadas lá em Lisboa em Portugal e ao desembarcar no Brasil no Rio de Janeiro em Salvador em Recife e posteriormente foi para São Paulo e depois para todas as cidades do Brasil acabaram contaminando outros brasileiros e isso aí virou uma epidemia nacional então até os dias de hoje a gripe espanhola foi a maior a epidemia mais mortal que tinha aparecido no Brasil e ainda foi porque eu fiz hoje a lei da proporcionalidade naquela época tinha 280 milhões de pessoas no Brasil morreu 15 mil pessoas então se nós for fazer a lei da proporcionalidade aplicar a lei da proporcionalidade se multiplicasse por 10 280 mil 28 mil nós teria que ter 280 milhões de pessoas no Brasil hoje e nós estamos em 2020 com aproximadamente 211 milhões de pessoas no Brasil então eu estou aplicando a lei da proporcionalidade multiplicando por 10 28 iria para 280 milhões mas nós estamos com 211 certo eu faço tudo isso para mostrar para vocês que aquela epidemia ainda foi maior ainda ela foi mais mortal do que essa aqui e é justo porque não tinha médico remédio era só remédio caseiro mais adiante eu vou falar de tantos remédios caseiros que foi divulgado no Brasil entre a população naquela época né então de 35 se você aplicar a lei da proporcionalidade multiplicando por 10 seria que ter 350 milhões de habitantes hoje no Brasil mas entretanto a gente tem 220 milhões só certo então se morreu 15 milhões de pessoas no mesmo período foi aplicado aqui teria que ter morrido é 30 35 teria que ter morrido 350 milhões de pessoas morreu uma pessoa que morreu faz parte para a gente quando é uma pessoa estranha que a gente não conhece é um número mas quando é um ente querido não importa o grau de parentesco que seja não pode desde que você conheça essa pessoa você sente mais pela morte dessa pessoa quando você não conhece uma pessoa é um número você conta como um número mas é um ser humano você tem que contar quanto mais o grau de parentesco vem se aproximando de você mais sentimento de pesar você tem em relação a essa pessoa já morreu o primo meu né infelizmente eu tenho dois primos já mortos nessa pandemia até aproveitando fazer uma homenagem para ele aqui marido e mulher na mesma família fazer uma homenagem aqui a Rosa Buzinari e ao Joel um primo muito querido nós escutamos ele se não me engano segunda-feira passada ele foi para o hospital antes da mulher e a mulher foi depois dele só que a mulher com três dias faleceu ele ficou mais de 15 dias entubado enfim isso quer dizer que ele nem ficou sabendo que a mulher dele foi internada que ele foi internado primeiro e ela foi internada ela morreu com três dias dois dias dois ou três dias depois que ele foi internado ela foi internada ele morreu ela e depois ele foi internado depois dela e morreu depois então ele nem ficou sabendo que ela foi internada nem muito menos que ela faleceu então então disso que eu estou falando então quando o grau de parentesco quanto mais perto mais sentimento a gente tem pela lei da proporcionalidade graças a Deus que está sendo menos que morreu até no final de 2020 até hoje 225 mil pessoas até o último relatório que bom que foi menos que essa pandemia está sendo menos mortal que a gripe espanhola então é disso que eu estava querendo falar e até perdi um pouco o foco aqui me deu emocionado aqui o baque não é fácil você sabe que é difícil apesar que eu acho que a gente não deve se abater não deve ter medo deve ter cuidado usar a máscara se souber algum remédio caseiro toma então eu falei aqui da lei da proporcionalidade que ainda a gripe espanhola foi a maior e é justo porque naquela época não tinha tecnologia não tinha o remédio médico quase zero e da mesma forma que está acontecendo hoje que todo mundo passa remédio pela internet que é um chá não sei o que um chá não sei o que na época também houve entre a população e é justo entre você morrer sem recursos nenhum por que eu não vou tomar um chá de limão por mais que eu sei que esse chá de limão não tem comprovação que ele faz bem mas não faz mal jamais eu vou tomar um remédio que não tem comprovação que ele pode me ajudar e que ele vai ter efeito colateral que vai prejudicar a minha saúde aí é uma coisa bom eu não vou tomar esse remédio porque ele não ajuda e ainda pode me atrapalhar ainda pode causar efeito colateral na minha saúde aí eu não vou tomar mas por que que eu não vou tomar um remédio que não tem comprovação que ele não faz bem mas ele não faz mal ele vai ser neutro então eu vou tomar um remédio não é Igor o que meu filho passou aqui se você soubesse qual a tua opinião tem um remédio que ele pode não combater a doença mas não faz mal nenhum você não vai tomar vou esperar a resposta aqui meu filho Igor Buzinari tem 22 anos fala aqui isso é lógico então igual esse remédio qualquer remédio não quero entrar aqui em polêmica mas não está comprovado ainda cientificamente que esse remédio faz bem mas também não faz mal então eu vou tomar uma água um chá de limão se ele não fazer bem eu vou lá no vaso vou lá desculpa a palavra aqui vou mijar jogar ele fora então pessoal todo remédio mesmo que não tenha comprovação que ele não combate covid-19 mas ele também não faz mal não tem efeito colateral vamos tomar ele há 103 anos atrás em 1918 aconteceu isso eu fui buscar lá informações nas redes sociais em livro e achei essas informações e daí eu acabei descobrindo você vê que coisa a caipirinha que eu gosto da caipirinha de vez em quando você não pode exagerar que hoje muita gente virou muitos falam que é uma paixão nacional não chega a isso o nível de não sei se de pessoas que gostam de bebida alcoólica hoje em dia caiu ou aumentou a famosa caipirinha hoje sabe onde começou começou num remédio caseiro em 1918 principalmente em São Paulo começou a ocorrer entre a população e a população era muito menor do que a nossa hoje que se tomasse limão imagina numa floresta se não achar limão 90% ou acho que mais de 90% era mata era selva fechada mesmo não tinha aberto nem 10% da população derrubada a selva do Brasil naquela época que se tomasse se tomasse limão com cachaça e mel combatia a gripe espanhola você acha que a população não ia tomar aí eles começaram a tomar dizem que outros tipos de remédios também começaram a ser divulgados entre a população no boca a boca hoje você tem ainda a internet você imagina se eu descubro um remédio aqui eu põe no meu celular aqui em menos de 30 segundos eu esparrando para o Brasil inteiro o Brasil inteiro pode estar sabendo disso naquela época não quem morasse em São Paulo talvez aqui no Paraná em outras partes do Brasil passaria 5, 6 anos se uma pessoa se uma pessoa não viesse naquela época não tinha muita rodovia aberta as pessoas andavam de cavalgada de cavalo de carroção por trilha alguém que conhecesse esse remédio tinha que vir aqui para o Paraná levaria aquele tempo acho que meses fazendo aquelas expedições com cavalo e carroça para poder chegar aqui no Paraná e falar para uma pessoa e essa pessoa começasse a falar para outra para outra que ele chama de propaganda boca a boca então em São Paulo começou a disseminar esse remédio que se tomasse cachaça com limão e mel combatia aí todo mundo começou a tomar e essa doença ela perdurou por entre 1918 e 2020 agora você imagina uma pessoa tomando cachaça com limão e mel dois anos se ele não ia ficar gostar do paladar aí só mudaram o nome começou a chamar caipirinha caipirinha que nós temos hoje então a origem da caipirinha está em 1918 eles começaram tomando-se como remédio para combater a gripe espanhola então pessoal o que está acontecendo no Brasil hoje vai ser um divisor de água tão grande que agora nós não temos a dimensão do que há 10 20, 30 anos isso vai acontecer porque muitas coisas que fazem parte do nosso costume hoje vai deixar de existir porque nós não estamos fazendo em função da pandemia e coisa que hoje nós não usamos daqui 10, 20, 100 anos vai entrar na nossa cultura isso vai ser um divisor de água que nós não temos ainda a dimensão do tamanho a mesma dimensão que teve de 1918 para mil